Vem Espírito Santo, vem sobre nós Como em Pentecostes possuir o meu ser Vem Espírito Santo, vem sobre nós Como a chuva que lava a terra, vem lavar meu viver Liberta-nos de toda opressão Batiza-nos com óleo da unção Reinflama os carismas com fervor Para que possamos transbordar amor Vem Espírito Santo, vem sobre nós Como em Pentecostes possuir o meu ser Vem Espírito Santo, vem sobre nós Como a chuva que lava a terra, vem lavar meu viver Nós clamamos, vem Espírito Santo de Deus sobre nós Liberta-nos de toda opressão Liberta-nos de tudo aquilo que nos amarra A nossa própria vontade A um distanciamento de Deus Vem Espírito Santo de Deus Reinflama os carismas Sim, nós que fomos batizados Batizados no Espírito Vem reinflamar, vem reacender a chama Dos carismas em nós Os dons carismáticos Os dons que nós necessitamos Para a nossa própria edificação Para sermos ainda melhores Para Deus e para os outros Mas os dons que edificam a igreja Que edificam a comunidade Vem Espírito Santo de Deus Dá-nos todos os dons Nós queremos, nós precisamos Nós necessitamos de Ti, Espírito Santo Vem reinflamar todos esses dons Todos os carismas Vem Espírito Santo de Deus Dá-nos o dom da profecia O dom de línguas O dom da cura, de milagres Dá-nos, Espírito Santo O dom de discernimento O discernimento dos espíritos Dá-nos o dom de sabedoria O dom da fé Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo De Deus Mas o maior deles Que não se compara A nenhum outro Aliás, todos os outros dons Todos os carismas Vão levar a este dom maior Que é o dom do amor Dom perfeito Que todos nós precisamos Todos nós necessitamos Dom de línguas É o menor deles É o menorzinho de todas Mas que abre portas Quantas portas já se abriram Quantos corações já se abriram Através do dom de línguas Para chegar até O dom maior que é o amor Podemos falar Podemos falar a língua dos anjos Podemos falar em outras línguas Podemos profetizar Podemos curar Através da graça de Deus Sermos portadores Sermos portadores Porque nos fechamos Porque nos fechamos em nós mesmos Que o Espírito Santo Nos dê a graça De termos esses dons De nos apropriarmos Dos dons Dos carismas Para irmos ao encontro Do outro Faça essa experiência Peça agora O Espírito Santo de Deus Que te dê toda a graça Toda a força Que você necessita Todos os dons Que você necessita Mesmo diante Das suas enfermidades Mesmo diante Das suas misérias Que ele possa ultrapassar Transbordar tudo isso Que à medida que você vai Ao encontro do outro À medida que você ama Você mais recebe Doe-se Vá ao encontro do outro Dos doentes Daqueles que necessitam A palavra de conselho Quantas pessoas precisam De alguém para ser Para escutar Quantas pessoas precisam falar Abrir o coração Peça ao Senhor Que dê a graça do conselho O dom do conselho Para que você possa Aconselhar essas pessoas Isso também é obra De misericórdia São obras De caridade De amor Ao próximo Tantas formas Que nós temos De ir ao encontro É isso O Espírito Santo Vem para isso Não é para nos fechar Em nós mesmos Não é para Simplesmente A nossa própria edificação Não É para o outro É para nós Nos transbordarmos Para o outro Vem Espírito Santo De Deus Assim como aconteceu Em Pentecoste Que saiamos Deste momento De oração Cheios Do Espírito E que possamos Contagiar Tantas pessoas Que necessitam Da presença De Deus Vem Espírito Santo Vem sobre nós Vem sobre nós Vem Vem Espírito Santo Vem 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 Espírito Santo Vem sobre nós Vem 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 Espírito Santo Vem Sobre Vem 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 Espírito Santo Vem Sobre Sobre Vem 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 Legenda Adriana Zanotto